Olá, boa noite. Na edição de hoje você vai ver, Piauí recebe mais de 25 mil doses de vacina contra a Covid-19. A Assembleia Legislativa vai discutir a violência contra a mulher em audiência pública. E ainda, o projeto da Alep possibilita que contas de energia do Piauí passem a promover canal de denúncia de violência contra a mulher. Tudo isso e muito mais agora no Alep TV, segunda edição desta segunda-feira, dia 13 de maio, que já está no ar. E abrimos esta edição de hoje com uma boa notícia para você. A Secretaria de Saúde recebeu um total de 25 mil e 200 doses de vacina monovalente contra a Covid-19 da fabricante Moderna. Outras 14 mil e 800 doses devem chegar ao estado entre amanhã, hoje e amanhã, totalizando aí mais de 40 mil doses. Vamos acompanhar na reportagem. As novas doses vão servir para a imunização das pessoas do grupo prioritário e crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, que foram incluídas no calendário nacional de vacinação desde janeiro deste ano. É uma vacina monovalente que vai ser indicada para a continuidade do calendário contra a Covid-19. Essa vacina está sendo indicada no calendário de rotina da criança de 6 meses a menores de 5 anos e para os grupos prioritários a partir de 5 anos. O esquema vacinal são de duas doses com intervalo médio de 4 semanas entre elas para as crianças e de dose única para os demais grupos. A exceção diz respeito aos grupos prioritários de imunossuprimidos, com a indicação que sejam realizadas 3 doses com intervalos distintos. E toda essa distribuição segue as demandas dos municípios. A indicação para os demais grupos a partir de 12 anos é uma dose única. Para os grupos que ainda não tomaram nenhuma dose contra a Covid-19, a indicação vai ser dose única. E para os grupos que já vêm com a recomendação de duas doses, como idosos, gestantes hipoérperas e imunossuprimidos, serão indicadas duas doses da indicação Covid-19 já indicada pelo Ministério da Saúde desde 2024. A distribuição da nova vacina contra a Covid-19 seguirá a demanda dos municípios, sendo que esses municípios devem solicitar para os regionais de saúde e, consequentemente, será enviada de acordo com a demanda de cada região. Está aí, as vacinas estão disponíveis, elas são seguras, são gratuitas e a gente sabe que quanto mais pessoas tomam a vacina, a população fica imunizada e aí o vírus circula bem menos e a gente acaba, sim, fazendo o nosso papel de cidadão. Se vacinar é um ato de cidadania. A gente vai ver agora que a Assembleia Legislativa homenageou o pastor Lucas Fidelis Júnior e sua esposa Ana Flávia Teixeira com o título de cidadania piauiense. O casal tem importantes contribuições em ações sociais no Piauí. Vamos acompanhar na reportagem. Aprovado no plenário da Assembleia Legislativa do Piauí, o pastor Lucas Fidelis Júnior e sua esposa Ana Flávia Teixeira Fidelis foram homenageados com o título de cidadania piauiense. A honraria foi proposta pelo deputado pastor Gessivaldo Isaías. Aqui são duas pessoas que recebem a homenagem que essa casa, proposta por mim, mas eu agradeço a todos os deputados dessa casa que aqui concordaram com esse título de cidadão piauiense. Aqui eu quero até agradecer ao deputado, presidente da casa, deputado Fanzé, por ser uma pessoa que tanto nos prestigiou como também votou para que esse título fosse aprovado no plenário dessa casa. Em nome dele, agradecer a todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. O pastor Lucas Fidelis Júnior chegou ao Piauí em 2009. Veio fazer o trabalho de assistência espiritual às vítimas do rompimento da barragem de Cocal. Pernambucano adotou o Piauí como sua terra natal. É uma honra para mim estar recebendo esse reconhecimento com esse título. Nós temos essa missão, por ser um pastor, nós dizemos que somos missionários, e quando nós abraçamos essa missão, foi um desejo que Deus colocou no nosso coração. Por mais que nós possamos estar fazendo por aqueles necessitados, para a gente é uma honra. Nós já estamos aqui há 15 anos no Estado realizando esse trabalho, e a partir de hoje eu creio que vai ser mais 15 anos e assim vai. Mas eu fico muito agradecido aos deputados que nos concederam essa honra e essa homenagem na pessoa do deputado Gerson Valdezaías e a todos que compõem aqui a Assembleia Legislativa do nosso Estado do Piauí. Já a mineira Ana Flávia Teixeira acompanhou o marido e vem desempenhando um papel importante no papel de apoio a mulheres vítimas de violência. Já me sentia uma piauiense de coração, amo esse Estado, luto com todas as forças para que desenvolva ainda mais, mas hoje, de fato e direito, então para mim é uma honra, uma alegria muito grande e reforça o meu compromisso de lutar por este povo, pessoas tão queridas que fazem parte da minha vida. Familiares dos homenageados, religiosos e fiéis acompanharam a sessão solene. Vejo um privilégio muito grande, vejo como uma benção de Deus, né? Porque as coisas acontecem na vida das pessoas através do que eles fazem, do que eles buscam. Então, eu me sinto privilegiada por ser mãe. Aliás, não vou dizer que sou sogra, sou mãe dos dois, né? E porque são, assim, pessoas do bem, pessoas honradas, pessoas que ambos, qualquer pessoa que se aproxime deles, pode desenhar o caráter mesmo, sem ter intimidade, sem conhecê-los. Então, é um privilégio muito grande. É um casal que ama esse Estado, que aprendeu a amar esse Estado, essa cidade de Teresina. Tanto Dona Ana como o Pastor Lucas, eles têm feito um excelente trabalho. Desde quando eu era criança, a gente tem visto, conheci ele bem novo, juntamente com Dona Ana. E desde então, a gente tem acompanhado o bom trabalho, o bom desempenho dele, tanto no cuidado com as almas, como também o cuidado com a população. Então, esse momento é mais do que especial, não só para ele, como para ela, mas também para todo o povo do Piauí, na qual tem um grande respeito por esses dois. E os servidores da Assembleia Legislativa viram de perto as mudanças realizadas no plenário Valdemar Macedo. A modernização realizada no espaço ganhou muitos elogios. Para muitos servidores da casa, uma oportunidade para ver de perto o resultado das reformas realizadas no plenário Valdemar Macedo. O presidente Franzé Silva mostrou as mudanças. Foram quase três meses de reestruturação completa no espaço. Na realidade, são vários avanços que nós estamos buscando na Assembleia. Começamos na parte de organização administrativa, com mudança de lei, de regimento interno. E agora começaram a aparecer as alterações que são visíveis. O plenarinho, agora o plenário grande, virão as reformas dos gabinetes, depois da área administrativa, sempre focando na modernização. A nossa lógica é de entregar uma Assembleia moderna, transparente e eficiente para o povo do Piauí ter as leis aprovadas de forma mais rápida e que possam trazer melhorias para a vida de cada um. O novo modelo arquitetônico com painel eletrônico e equipamentos modernos chamou a atenção dos convidados. Manuel, que é servidor da casa há 38 anos, gostou do que viu. Estava necessitando já há muito tempo de uma casa com quase 40 anos de existência, então era necessário realmente mudar. Foi feito já muito trabalho, já foi criado uma TV, foi feito muito. Agora a casa aqui, o prédio sede estava realmente precisando de uma reforma dessa, se atualizar com o painel eletrônico, com tudo que é necessário para o funcionamento de um plenário adequado para os deputados e deputadas do Piauí. Durante o evento foram apresentados vídeos do processo de reforma do plenário Valdemar Macedo e um resumo do trabalho desenvolvido pela atual gestão da casa. Sou funcionária de 36 anos, a gente deixava o nosso carro exposto a bandido, arriscado, a bater, então muitíssimo obrigada viu por esse grande presente. Você gostou do plenário também? Adorei, é excelente, eu acho que os deputados, assim como a comunidade, merecia ter um ambiente agradável, onde as pessoas são bem acolhidas. Em seguida, os servidores da casa ganharam um café da manhã especial. Muito bom, estava muito beleza. Diferente? Diferente, estava tudo 10 anos. E ainda ganhou um café da manhã? Sim, muito bom, estava muito bom para todos. Achei maravilhoso, tenho 47 anos de Assembleia, nunca tinha visto uma inovação como essa, o lado material e o lado espiritual, a preocupação de oferecer o melhor. Os próximos presidentes terão que suar muito para conseguir o progresso que esse presidente, que esse administrador está conseguindo. Parabéns para ele. E durante a sessão plenária de hoje, foi apresentado requerimento para a realização de audiência pública para discutir a violência contra a mulher. E a Expo Soja, feira de agronegócios do sul do estado, recebeu elogios na casa. A deputada estadual Simone Pereira apresentou requerimento para a realização de audiência pública para discutir a violência contra a mulher no próximo dia 17 de junho. Também foi apresentado o projeto do governo do estado, que cria o programa Alfabetiza Piauí, destinado à alfabetização de jovens e adultos. O deputado estadual Henrique Pires falou da importância das obras da adutora do sertão para o fortalecimento do abastecimento de água na região. O deputado estadual Gustavo Neiva visitou a Expo Soja e elogiou bastante a força da feira de agronegócio do sul do estado. A Expo Soja, na sua 15ª edição, se consolida como a maior feira do agronegócio do estado do Piauí, a segunda do Nordeste, e sem dúvida nenhuma a gente fica realmente encantado e maravilhado em ver quão forte está o agronegócio do estado do Piauí. Houve um crescimento de 20% em quantidade de expositores do ano passado para este ano, mais de 100 expositores se fizeram presente lá na Expo Soja. O ano passado houve um volume de negócios em torno de 650 milhões e a expectativa desse ano, ao fechar todos os relatórios, é que esse valor chegue, se aproxime a um bilhão de reais em negócios. Então, realmente, é impressionante como forte está esse setor no estado do Piauí. Um setor que gera emprego, gera renda, gera divisas para o estado do Piauí. E nós fizemos lá presente com o senador Ciro, o deputado Júlio, o deputado Atila Filho, com o prefeito da cidade de Uruçuí, doutor Wagner Coelho. E quero aqui parabenizar a organização do evento na pessoa dos produtores, doutor José Quilza, que é o presidente da Associação da Nova Santa Rosa, como também do Celso Verna, que é o produtor presidente da Expo Soja. Estão de parabéns todos os produtores do estado do Piauí pela belíssima festa e leva o nome do agronegócio do Piauí para o Brasil todo. E você vai ver no próximo bloco, o projeto da Alep vai promover canal de denúncia de violência contra a mulher. Nos primeiros quatro meses deste ano, a Assembleia Legislativa do Piauí obteve realizações significativas, desde a reforma da estrutura física até a contratação de novos servidores por concurso público, passando por iniciativas relevantes para a população, a Alep demonstra seu compromisso com o povo piauiense, posicionando-se como liderança proativa para o bem-estar da sociedade. Em 2024, a Alep seguirá avançando pelo melhor para o Piauí. E estamos de volta com a Alep TV, segunda edição. E a gente vai ver agora que nesta segunda-feira foi lançado o terceiro plano estadual de erradicação do aliciamento e de prevenção ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas aqui no Piauí. Na ocasião, uma comissão específica para trabalhar na causa foi empossada com a missão de descentralizar as ações para o interior do Estado. Com o objetivo de combater o aliciamento de pessoas e o trabalho escravo no Estado, a terceira edição do evento foi lançada nesta segunda-feira, que celebra os 136 anos da abolição da escravatura. Durante a solenidade, a secretária Regina Souza falou sobre a importância da implementação de políticas destinadas à causa e à união dos poderes públicos. É importante isso, o pontapé, o plano, agora esse plano tem que ser executado. A execução é que são elas. Então, a gente espera que agora, com muita gente assim, com muitos setores, não só do executivo, do legislativo, do judiciário, do ministério, todo mundo está interessado nesse assunto, eu acredito que a gente vai ter ações mais concretas, porque não adianta você só tirar, o Ministério do Trabalho faz o seu papel fiscais. Eles vão lá, tiram do trabalho escravo, fazem a empresa pagar os direitos, aí a pessoa recebe lá 10 mil reais e vem para casa. Agora ele vai gastar aqueles 10 mil reais em um ano, pelo menos, ou seis meses. E aí, depois, ele fica perguntando e ele volta para o trabalho escravo. Não sabendo que está voltando o trabalho escravo, ele vai para outra empresa achando que vai ser bom, que vai ser diferente, e ele cai na mesma armadilha. Somente em 2023, o Piauí registrou mais de 150 casos de resgate de pessoas em situação análoga à escravidão. E segundo a Superintendência da Igualdade Social e Povos Originários da SASC, alguns grupos são mais vulneráveis a essa realidade. Hoje, a gente não tem dúvida de que quando a gente pensa em situação de pobreza, ou de pessoas que possam estar fora do mercado do trabalho, e precisa buscar outras alternativas, essas pessoas têm cor. Quando você vai olhar o perfil dos resgatados, também são pessoas pretas. Então, a gente quer dizer para a sociedade que a data de hoje é simbólica também, para que nós possamos fazer uma reflexão. Como é que nosso povo, que a Princesa Isabel diz ter libertado, como é que esse povo vive nos tempos de hoje? Porque se a gente vai fazer uma reflexão, se nós estamos falando de trabalho análogo à escravidão, se nós estamos precisando de uma comissão que trabalhe todas essas ações no sentido de tirar o Piauí dessa condição. Então, a gente precisa entender que é necessário que a gente entenda que tem algo que não está certo ainda. Durante a solenidade, houve a posse da Comissão para Erradicação do Trabalho Escravo no Piauí, a COETRAI, que vai atuar na linha de frente junto aos órgãos do governo e à sociedade civil, não apenas no enfrentamento, mas principalmente de forma preventiva. Nós somos carentes de políticas públicas preventivas e de atenção a essas vítimas, para que nós possamos avançar de verdade, e não apenas reprimindo o trabalho escravo. Então, a criação hoje da COETRAI, que é essa comissão que vai ter a participação efetiva de várias instituições aqui, órgãos do governo estadual, vai ter instituições como Ministério Público, como Poder Judiciário, organizações da sociedade civil, como a Comissão Pastoral da Terra, Serviço Pastoral do Imigrante, Federação dos Trabalhadores na Agricultura, ela é fundamental para que nós possamos pensar políticas públicas e, a partir disso, possamos levar essas políticas, esses projetos de políticas para serem implementados pelas autoridades no Estado. Se a gente conseguir isso, a gente vai começar a avançar de verdade no combate ao trabalho escravo aqui no Estado do Piauí. Se você resgatou alguém do trabalho escravo, você tem que dar para ele as condições, que isso é o nosso grande problema, as condições para ele não ir. E as condições para ele não ir para o trabalho escravo, é ele ter alguma outra fonte de renda, ou é ele ter uma casa melhor para morar, ter água para beber, ter as condições de dignidade da pessoa humana, os direitos da pessoa, de alimentação, que alimentação não é só a comida, tem que ter a água, tem que ter a moradia, pelo menos essas três coisas. A principal mudança do terceiro plano estadual de erradicação do aliciamento e de prevenção ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas é a expansão dessas medidas preventivas para toda a sociedade. Esse plano, ele traz, ele fortalece mais ainda, porque os dois primeiros já traziam essa missão e hoje é expandir as políticas públicas para as pessoas, todas as pessoas, inclusive trazendo a possibilidade deles não precisarem sair do seu município, da sua comunidade, em busca de oportunidade em outros lugares. Então, o plano, ele nos traz várias ações, inclusive na área da capacitação para as pessoas resgatadas ou as que estão em risco, né, para uma possível ida em busca de oportunidade em outro lugar que possa ser submetido a um trabalho análogo à escravidão. E também, é um momento também que a gente busca trazer formação para as pessoas no sentido do risco que é, por exemplo, a migração forçada, né, que a gente chama o tráfico de pessoas. E esse trabalho de descentralização dessas ações também para o interior do Estado é importantíssimo, porque a gente sabe que são desses pequenos municípios, das pequenas cidades que saem aí a maioria desses trabalhadores que acabam sendo vítimas dessa prática criminosa que é o trabalho escravo. A gente vai mostrar agora que as contas de energia do Piauí passam a promover o canal Eimerman Não Se Cale, para denúncias de violência contra a mulher. A medida busca facilitar o acesso ao atendimento e socorro às vítimas. A parceria do governo do Estado, por meio da Secretaria das Mulheres e o projeto Eimerman Não Se Cale, busca facilitar para as mulheres vítimas de violência doméstica ou testemunhas mais um canal acessível de denúncia para relatar as agressões de forma prática. O programa já está funcionando e agora a gente tem essa grande parceria que é a divulgação desse serviço. Então, essa parceria com a Equatorial, ela leva realmente a informação que existe um protocolo lá para a ponta, lá para a mulher que está dentro da sua casa, que está no trabalho. Então, a gente acredita que seja uma das maiores ações de divulgação da Secretaria, que é chegar à ponta com o serviço mostrando que realmente existe um protocolo que pode ser atendido a mulher para qualquer dúvida. Muitas das mulheres, elas ainda têm a dúvida de como é que chega a ter um serviço desse através do governo do Estado. Se existe, se ela precisa fazer uma ligação, se vai ter alguém para atender. Então, essa parceria, ela mostra isso, que realmente o serviço está ativo e que vai chegar. Então, a mulher hoje, ela tem através do talão o QR Code e também tem um número lá se ela precisar fazer, tirar uma dúvida, fazer a denúncia. A lei que viabiliza a nova medida foi de autoria do deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, que em meio aos índices preocupantes de feminicídio no Estado, viu a necessidade de promover mais ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar. A partir de então, nos talões de energia elétrica, vai estar disponível o QR Code com o número para atendimento psicossocial e denúncia de violência física, sexual, moral, psicológica ou patrimonial contra as mulheres. O número funciona 24 horas e pode ser usado para tirar dúvidas. Esse canal, ele é um WhatsApp e vai aparecer no verso das nossas faturas o número do WhatsApp e o QR Code, onde a pessoa pode posicionar a câmera do celular e acessar o WhatsApp. Esse WhatsApp tem profissionais de atendimento psicossocial e aí a pessoa interage pelo WhatsApp, ela pode escolher se precisa receber uma ligação ou se pode continuar sendo atendida por mensagem. Tem várias opções, a pessoa escolhe, né, precisar de alguma viatura se deslocar, até o local a viatura se desloca. A principal diferença desse novo meio de denúncia é a facilidade do acesso na casa de cada piauiense da capital ou interior do estado. A gente tem se esforçado o máximo possível enquanto ação de governo para mostrar para a mulher que ela tem onde buscar essa ajuda. Até porque a gente sabe que não somente no Piauí, em todo o Brasil, os números de feminicídios são alarmantes. E o Piauí também. E hoje a gente tem um diferencial, que é essa violência estar ocorrendo principalmente nos municípios, fora de Teresina. Então é importante também reafirmar esse compromisso e trabalho para chegar lá no sul do estado, chegar no norte do estado, essas ações. Tá aí, uma excelente iniciativa. A gente sabe que as contas chegam às residências de todo o estado e sabemos também que quanto mais frentes de combate a esse tipo de violência a gente tiver, melhor ainda. E teve início hoje a segunda semana nacional do registro civil. A ação é voltada para a emissão de certidão de nascimento e a oferta de serviços para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em Teresina, as ações da segunda semana nacional do registro civil estão sendo realizadas no Clube dos Diários. O objetivo é levar a inclusão social, cidadania e a garantia de direitos para a população que precisa da certidão de nascimento, além de outros atendimentos disponibilizados pela Justiça Itinerante. A Justiça Itinerante é só o motor que leva esse serviço. Então, qual é o objetivo? É renovar a certidão de nascimento, verificar os que não têm a certidão de nascimento fazer o suprimento do registro dessas pessoas e facilitar o acesso à documentação civil. Sabendo da ação, o Roberto compareceu logo cedo para solicitar a segunda via da certidão de nascimento. A certidão aqui não estava valendo mais, eu tinha que renovar. Então, eu vim aqui, indicar que estava aqui, a celerança, aí eu vim tirar a segunda via, porque é muito rápido as coisas que passaram aqui. Eu gostei muito. Em 2023, durante a realização da primeira semana do registro civil, foram emitidas em Teresina, mais de mil certidões de nascimento e casamento para a população em situação de vulnerabilidade social. Uma ação aqui em cumprimento à determinação do CNJ, onde a Corregedoria do Foro Extrajudicial, juntamente com todos os parceiros, pôde, de fato, realizar uma ação voltada para a garantia dos direitos fundamentais, ou seja, exercício de cidadania, onde a pessoa, com acesso à certidão de nascimento, atualizada, ela pôde ter acesso a várias documentações básicas, que são necessárias, ter primeiramente a certidão de nascimento. Além da capital, as ações da segunda semana nacional do registro civil também estão sendo realizadas em outros municípios do estado, garantindo cidadania e prestação de serviço para a população. Esse ano a gente já tem aqui na nossa agenda os municípios de Esperantina, de São Raimundo Nonato e de Bom Jesus. Então, assim, é uma semana nacional que a nível de Piauí, a Corregedoria entendeu por bem para garantir essa cidadania para a população do Piauí, de uma forma geral, escolher aqueles municípios que nós entendemos que há uma necessidade maior. Então, a gente vai fazer por etapas durante o ano, nesses municípios que eu acabei de estar. E para ajudar as vítimas atingidas pelas fortes chuvas e alagamentos que atingiram o Rio Grande do Sul, um grupo de voluntários piauienses está recebendo doações em um shopping da capital. A gente vai acompanhar agora como é que está sendo essa ação. Diante da situação de calamidade que afetou o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro tem se unido para ajudar a população gaúcha. Uma verdadeira força-tarefa que conta com o trabalho de vários voluntários, formando uma corrente do bem. A corrente começou através das redes sociais, quando começou lá no aeroporto, e depois a gente fez a transferência, o trânsito todo aqui para o Teresina Shopping. Tem muita gente ajudando, tem empresas cedendo seus caminhões, tem empresas doando, e tem pessoas doando, e tem pessoas trabalhando aqui. Ao todo, mais de 700 pessoas se revezam para realizar o trabalho de triagem das doações, separando e embalando os donativos, que estão sendo encaminhados para as cidades do Rio Grande do Sul. O grupo está precisando de voluntários para ajudar na ação. Precisando de pessoas para a triagem, como também para o carregamento dos carros. Então, a gente precisa realmente de pessoas para estar contribuindo aqui nas atividades. Assim como as doações, que as doações são muito bem-vindas, porque estão precisando muito. Cada minutinho, cada horinha que você ceder, por dia, pode estar ajudando milhares de famílias. Quem quiser ajudar ainda a fortalecer a corrente de solidariedade, pode fazer doações através da chave Pix 86-999-12-2107. Muita gente quer contribuir, né? A nossa prioridade é pelas doações em si. Aqui a gente faz toda a parte de triagem, de alimentos, de roupas, separando o que é bom, o que não é, para poder enviar em condições de uso. Além disso, as contribuições via Pix, que é para utilizarmos para comprar alimentação para as pessoas que estão aqui. Muita gente chega 8 horas da manhã, fica até 10 horas da noite. A gente está comprando alimentos, está pedindo almoço, pedindo lanche, preparando café, refeições. E até mesmo muitos voluntários que estão se dispondo não têm transporte. E a gente está fazendo essa logística de mandar Uber, de mandar deixar, de transportar a gente daqui para os Correios, que lá também a gente está fazendo as doações para lá, para eles encaminharem para o Rio Grande do Sul. Então essa doação via Pix, ela está sendo utilizada nessas duas frentes de serviço. Alimentação e transporte. E a gente fica por aqui. E para rever nossas reportagens, você pode acessar o TV Alep Play pelo site ou ainda pelo nosso canal no YouTube. Você ainda pode acessar nossas redes sociais pelo Instagram, pelo Facebook e mandar aí a sua sugestão de pauta através do nosso WhatsApp. Uma excelente noite para você. Até amanhã você fica agora com as notícias e se poste com ela, Camila Menezes. Tchau, tchau. Boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí